A gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais e agora tá correndo atrás E eu quero mais que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara Sentando aqui, canto e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais, quer mais, vai, 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 atenta, vai Oh, a gente terminou, do nada se afastou e nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais e agora tá correndo atrás E eu quero mais que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca até nunca mais Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando aqui, canto e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Quer mais, vai, 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 vai Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, 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 vai Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando aqui, canto e jogando pra trás Caraca, tô um lojo Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando aqui, canto e jogando pra trás Ritmater Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando aqui, canto e jogando pra trás Aguento essa Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando aqui, canto e jogando pra trás